Os não se tomam em sinais, se unem na seita, os homens que são igreja, se unem em renovação. De onde não dá, Senhor, em dentro de abocação, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor, em dentro de abocação, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor, em dentro de abocação, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor, em dentro de abocação, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor? De onde não dá, Senhor, em dentro de abocação, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor, em dentro de abocação, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor, Deus adivinou a vida do Teu irmão. De onde não dá, Senhor, Deus adivinou a vida do Teu irmão.